Eu quando nasci, nasci pra cantar Eu fui pra escrever alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder lhe falar No dia em que você nasceu Vim dar do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade e um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos chora Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre a minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Filha eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos chora Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre a minha menina Filha onde você vai Filha onde você vai Pode não sobrar lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu sempre estar Perto de você onde quer que vá Perto de você onde quer que vá Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos chora Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre a minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Não é que vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Eu quando nasci, nasci pra cantar As minhas canções que fazem dançar Eu quando nasci, nasci pra cantar Por isso não quem me chorar Ora, muito bem, recordamos aqui então A passagem do Hélder Ferreira por cá No concurso Nasci para Cantar E ele hoje vem para nos falar de algo especial Olá, Hélder Olá Estás bem disposto? Estou sim Sempre bem disposto? Sempre bem disposto Talvez Talvez Não é? Não é? Porque eu ouvi dizer Eu ouvi dizer que tu és assim um bocadito ansioso Um bocadinho não Eu sou, acho que é um bocado, mais do que um bocadinho Ah é? Sou muito nervoso Mas porquê? Qual é a razão de tu seres assim um homem ansioso? Não sei explicar Não? Não Mas desde criança que tu te conheces como sendo um menino ansioso? Sim Ou não? E principalmente quando vou fazer alguma coisa que gosto mesmo muito Antes fico só um bocado nervoso Sempre Já desde pequenino É? Sempre foi assim Qual foi a primeira vez que tu ficaste ansioso? Lembras-te? Ui Ai, ai, agora que eu tenho que recuar atrás Não, não me lembro Olha, mas da outra vez Quando tu estiveste aqui no concurso Tu não estavas muito ansioso ou estavas? Soube disfarçar Ah, bom Se calhar estava Soube disfarçar Ok, pronto Soube disfarçar Pois, porque nós nem sempre nos apercebemos Às vezes há momentos que nós me podemos mostrar Pois não, sim, é verdade A gente procura não mostrar Exatamente Mas há umas pessoas que disfarçam melhor que as outras, não é? Exatamente Eu, eu Lá naquele momento se calhar disfarcei Agora não sei Exato Disfarce lá muito bem Pois é Tento, tento fazer melhor Ora bem, Hélder Vamos lá então conversar um bocadinho Desde o princípio Tu és natural de Penafiel Penafiel Sim Nasci em Paredes Ah, nasceste? Mas fui criada em Penafiel Mas nasci em Paredes Nasceste em Paredes aonde? No hospital novo agora que é o privado Ah, ok Antes era um hospital mais antigo Certo Mas os teus pais viviam já em Penafiel, não é? Sim Tenho o corpo Como é que se chama o teu pai e como é que se chama a tua mãe? O meu pai chama-se Carlos e a minha mãe chama-se Maria Muito bem Que eu já tive o prazer de conhecer Ela não vai gostar porque eu disse Maria Mas ela gosta de ser tratada por Fátima, mas pronto Ah, é? Sim Oh, Dona Maria de Fátima Deixa-me lá ver a câmera esta Oh, Dona Maria de Fátima Olha que Maria, é bonito E se calhar a senhora até é religiosa Maria era a mãe de Jesus e essas coisas Ela é um bocadinho É religiosa à tua mãe? É, é, é Pronto, é uma mulher de fé Sim E tu és um homem de fé? Eu sou Eu tenho sempre fé É? Sim Sim Às vezes, quando as coisas correm mal Nós botamos sempre a culpa a Deus e não sei o quê Porque as coisas não correm bem Mas não Às vezes somos nós a que não corre bem por nossa causa Não é por causa deles Exatamente Nós também temos que fazer por isso, não é? Exato Há uma coisa muito interessante É que as pessoas, quando é para fazer as neiras Dificilmente chamam por Deus, não é? Exatamente Mas quando as coisas correm mal Então, ah, Deus é assim, Deus é santo, não é? É mesmo É mesmo Muito bem Oh, Hélder Então, portanto, nascesse em Penafiel Tu tens quantos anos? Tenho 29 29? És um jovem, és um menino ao pé de mim, não é? És um menino ao pé de mim Portanto, e então, tu quando é que participaste? Perdão, no concurso, isto foi há quanto tempo? Lembras-te qual foi o mês? Foi no mês de... Novembro Foi no mês do Marcelo? Foi no mês do Marcelo Ah, então foi Foi no mês do Marcelo Portanto, é relativamente recente, não é? Tu és da segunda edição E se não fosse o Marcelo a ganhar-te Eu acho que eras tu que ganhavas, sabes? Mas eu acho que foi bem-mercido Não sei se sabias disso? Depois ganhava, eu estava em segundo Exato, não era? Sim Eu agora não me recordo bem dos gráficos Do gráfico, mas estavas em segundo, não era? Fiquei em segundo Portanto, olha, quando apanhares o Marcelo à frente Não, foi bem-mercido Puxas as orelhas Eu acho que foi bem-mercido Ele tem um pedido E dizias assim, não tinhas nada que ter passado à minha frente Não tinhas nada Já sabe, o Marcelo então já sabe Quando eu vou apanhar Tu já estiveste com ele? Já Pois, porque o Hélder, o Hélder Ferreira Não te estou a chamar nomes, pois não? Não, é Hélder Ferreira, exatamente Portanto, o Hélder Ferreira esteve aqui há dias a preparar uma coisa Que vai apresentar hoje E por acaso o Marcelo Alves estava cá, não era? Estava, sim senhora Pois E ouviu Exatamente E até gostou Exatamente Exatamente Ouviu e gostou Exatamente Portanto, tu estiveste cá no concurso em novembro Sim E uma das coisas que tu me disseste na altura foi Mais cedo ou mais tarde eu quero gravar qualquer coisa minha Foi Não é? Foi Portanto, já andavas com isso na ideia há muito tempo? Há muito tempo, sim Mas tinha outras prioridades Claro Agora começa a dar para dar algo Dá para as duas coisas, vamos ver Exato, exato Porque na altura que tu estiveste cá ainda estávamos em pandemia Exatamente As coisas não tinham aberto ainda Agora já estão a abrir um bocadinho A gente já se consegue mexer um bocadinho mais Já consegue fazer Sim Se calhar outro tipo de trabalhos Onde pode até ganhar mais qualquer coisita também Sim Porque tu fazias karaoks, não era? Sim Exato E se calhar continuas a fazer Continuo Agora estou um bocadinho parado Dediquei-me mais à música E à vida um bocado familiar É? Sim Deixei-me um bocado à noite e essas coisas dos karaoks Eu quero me dedicar a mim próprio agora Exatamente A mim próprio e à pessoa que tenho ao lado Ok Queres falar sobre essa pessoa ou é só para ti? Uma um bocado embergonhada, mas posso falar É a pessoa que eu mais gosto, ela tem-me apoiado É, como é que ela se chama? É a Ana A Ana Sim A Ana que se não estou enganado é de paredes, não é? Exatamente, é que vizinha Não vamos dizer tudo porque senão podem querer saber quem é o certo E depois começam a andar aí com os olhos em cima da Ana e tal E tu vais ter que te chatear É, não vale a pena Não é ou é? Não vale a pena Há quanto tempo é que namoras com a Ana? Há dois anos e pico Dois anos e pico Foi uma coisa boa que aconteceu na tua vida, não foi? Foi uma coisa extraordinária Foi porque vim de passados um bocado tristes e ela ajudou muito Ok E tem-me ajudado Então pode-se dizer que é a tua alma gêmea, não é? É, e anjo da guarda E anjo da guarda Porque eu não conheci os meus avós Por isso não posso dizer muito que seja anjo da guarda Porque eu não os conheci muito bem Sim E pronto, ela é um anjo da guarda vivo Pronto Eu um dia que tenho a oportunidade de falar com a Ana Que eu por acaso já conheço, não é? E se eu olhar assim um bocadinho para o lado Estou a ver a Ana, mas vocês não vêem Portanto, um dia eu vou-lhe perguntar Quando ela perder a vergonha Ela é envergonhada? É envergonhada, mas eu acho que ela vai perder essa vergonha Claro É, um dia vai vir comigo Exato Pois, vai vir contigo para frente das câmaras Exatamente Porque acompanhado, ela te acompanha É, já me acompanha E o que é que ela diz? Opa, o Alexandre é um chato do caraças e tal Ah, ela diz que ele é um correiraço É? É, ela diz Obrigado, Ana Pronto, depois eu pergunto-lhe se tu também És assim um anjo da guarda para ela Posso perguntar? Pode dizer que ninguém vê, nem ninguém ouve É ou não? É? É Oh, tão bonito Tão bonito Oh, Hélder Curiosamente Aquilo que tu vens cá fazer hoje É Como é que ia dizer? É uma homenagem É um hino É É um 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 selar da vossa relação Ou coisa do género Porque tu quiseste transportar para a música Aquilo que sentes plana Sim A música foi feita a olhar para ela também Pois E foi basicamente isso A música foi pensada nela e tudo Ora está E Ana estava a ouvir-te a dizer as palavras, a escrever Sim, ela ajudou Ah, foi? Ela ajudou, sim Então digamos que esta música é a vossa música É Ela tem ali algumas palavrinhas, também são dela Ok E você desse lado diz assim, esta música é dos dois Mas que música? Pois, mas que música, porque vocês ainda não ouviram Não ouviram, mas vão ouvir Porque o Hélder, como ele tinha dito que o desejo dele era gravar um tema, pelo menos começar por gravar um tema original Foi isso que aconteceu O Hélder há uns tempos contactou-me, aliás, nunca deixamos de falar Não Não é? Inclusive é tu chegaste a perguntar-me, salvo erro, se dava para participar no concurso novamente ou não foste tu? Exatamente Foste tu Perguntei, sim senhor Exato, porque eu tive alguns concorrentes que não passaram à fase seguinte e perguntaram-me E eu disse, sim, é possível, mas primeiro vou pôr pessoas que nunca participaram, não é? Claro Mas agora acho que já não te apetece, pois não? Pois não, agora quer é seguir Exato, agora nem faz sentido sequer tu participares num concurso aqui na NPC Exato Porque hoje o Hélder, o Hélder Ferreira hoje está a ser apresentado como artista Da outra vez ele foi apresentado como concorrente, mas hoje é como artista E na semana que vem, na próxima semana, portanto hoje é quinta-feira A partir de segunda-feira o Hélder Ferreira é o artista da semana O artista em destaque, portanto, da semana que vem Coisa que nunca aconteceu, não é? Não Nunca aconteceu Já me pôs nervoso outra vez Nem sabias? Não Pois não, mas eu já sabia Eu já sabia Oh Hélder, portanto, nós falamos, chegamos à conclusão de produzir um tema musical para ti Tu disseste qual era o género musical que querias Qual é o género musical que tu mais gostas? O género musical que eu mais gosto é o pop Pop Normal, tipo assim, Daniel, Angus, Nuno Ribeiro, por aí Pronto Mas, às vezes não podemos passar só aquilo que nós gostamos, mas aquilo que o público gosta E eu aprendi isso com o Alexandre Foi? Aprendi isso com o Alexandre Estou fazendo e vou ouvindo aquilo que você me vai dizendo Ok E achas que está certo? Está certo, sim, sim Tem que estar Tu, como homem de karaokes, tu também vais medindo o público Sim Daí eu estou escolhido o Kuduro Ora, aí está Tu quando pões um Kizomba a tocar, um Kuduro a tocar, uma música de baile a tocar O Kizomba, eles dançam Mas nem tanto Nem todos Baile Ficam ali naquela Também não são todos Têm faixas etárias Certo Quando se mete com o Kuduro, vai tudo para a vista Exatamente É o que é Portanto, e se puseres, por exemplo, Fernando Daniel, que canta muitíssimo bem As músicas são excelentes e tudo As pessoas cantam Cantam, mas não dançam Exatamente E se tu queres ver as pessoas a vibrar, tem que ser com músicas com muita energia, não é? Tanto lá chegar uma música pop minha, mas estamos tendo Mais para a frente, não é? Mais para a frente Se calhar primeiro fazer as pessoas perceberem que o Hélder é um rapaz animado, não é? Exatamente E que quer seguir uma carreira musical com musiquinha para pôr toda a gente a dançar E então, por isso mesmo, o Hélder escolheu o ritmo Kuduro Vocês vão ouvir a música já de seguida Porque o Hélder vai cantá-la para todos nós E vai ficar o registro também para podermos passar diariamente na próxima semana Na abertura do programa da manhã Ao Hélder, estávamos a falar do Kuduro, sim Mas a letra é algo com muito sentimento A letra é uma mensagem com muito sentimento Queres falar sobre isso? Eu acho que... Eu posso falar um bocadinho Mas acho que daqui a um bocado quando as pessoas ouvirem As pessoas vão perceber Pronto Na letra Portanto, deixa-me... Eu só me lembro de uma coisa da letra Que é uma frase que vai ficar na cabeça das pessoas Casa comigo Vem ser feliz, não é? Como é que é? Casa comigo Eu estou aqui Casa comigo Vou ser feliz Sim Casa comigo Quero sentir Casa comigo É isso que eu sempre quis Agora já está a mandar uma brata Estou ansioso Não te preocupes Quando a música... Estás ansioso? Estou Tu és um homem muito ansioso Olha, vais começar a tomar o Seja Calmo Eu vou falar com o Hélvio Olha, se calhar era melhor Só estás a tomar o Krata Egos, não é? Estou E eu sinto-me bem com isso Ah, pois, eu também tomo Se eu não tomar Ui, começo a dormir e tudo Estou brincado Ora bem, portanto Oh, Hélder Desde o concurso até agora O que é que aconteceu na tua vida Que... Sei lá, não digo que tenha mudado a tua vida Porque... Mas... Mas... Sentiste algum incentivo Para... Sentido Para tomares a iniciativa de gravar o tema Senti Senti Qual foi o incentivo? Além da... Da namorada Daiana Certo Dos meus pais Eu tive amigos Sim Que se você me deixar daqui a bocado Vou... Vou... Claro, te deixo Estás à vontade Porque eu não estou sozinho Não tenho vergonha nenhuma em dizer Pronto, estou a ser... Claro Tens pessoas que acreditam em ti Exatamente E quiseram de certa forma apoiar-te Exatamente E até patrocinar-te Exatamente O que é ótimo Exatamente Porque tanta gente procura patrocínios e não os tem E o Hélder conseguiu Exatamente Portanto eu só tenho que dar assim uma... Uma salva de palmas Bata palmas desse lá Se achou Ninguém a vê mas ouvem Estás a ver? Portanto, então conta-me lá Como é que foi isso? Isto foi num... Num jantar de amigos Estávamos na mesa E eu já tinha falado da NPC Já tinha falado Que queria fazer a minha música Queria... Queria que as pessoas me chamassem Não só para ouvir Eu a cantar músicas dos outros Mas sim A ouvirem-me a cantar Coisas tuas Coisas minhas Certo E houve principalmente Um colega meu Logo na hora Um grande amigo meu Logo na hora disse-me assim A ele Arrisca-me Vamos arriscar Eu ajudo Ah E disse E ele deu uma ideia Ele, a Yana E os meus pais Deram uma ideia De pedir patrocínio Certo Ele foi o primeiro Logo Disse logo que dava Exato E entretanto Liguei a outros amigos Que acreditam muito em mim Ok E só lhes tenho a agradecer isso Claro E eles aceitaram E disseram assim Vamos para a frente Não desconfiaram nunca Do que é que fosse Porque você chegava Era de uma pessoa E dizia Olha Quero um patrocínio Para fazer uma música Exato Normalmente não tem dom Exato Mas uma festa Não é para nada Eles não sabem Que garantias É que aquilo vai ter Claro que sim E a garantia deles É acreditar em mim E só isso Para mim Já é Já é Uma boa Já é muito bom Há um sinal de confiança Da parte das pessoas Para contigo Não é? Os amigos Se eu puder falar Podes Olha Hélder Tu fala de quem tu quiseres Estás à vontade Vou falar Desde que não me chames Nomes feios Nem nada Estás à vontade Um deles Nesse jantar Foi em casa do Baixinho Tattoo Ele chama-se Emmanuel Mas é Baixinho Tattoo Que é o meu patrocinador também Que é ali em paredes À beira das finalças Mas tem alguma empresa? Tem Qual a empresa que ele tem? É Baixinho Tattoo mesmo O que é? É tatuagens? Exatamente Foi onde tu fizeste essas? Exatamente Há muitas Olha que bonitas Baixinho Aí está Isso é uma rosa? É uma rosa Sabes que eu ando há muito tempo Para fazer uma rosa aqui atrás Não sei se ele faz Faz em qualquer sítio Claro que faz Mas ele é Baixinho? É Baixinho Ele é muito alto Ele é Baixinho Eu sento-me e ele chega lá Chega, chega Portanto Ora Então Onde é que fica o tatuador? Na rotunda das finanças Naqueles apartamentos Ao lado do Sun City Que é o Solário Aonde? Ele fica ao lado Em paredes? Sim À beira das churrasqueiras central Naquele correr Daquele apartamento A loja fica aí Ah é? Sim Ora, espera lá Churrasqueira central Eu costumo lá ir comer Come-se muito bem Em franquinho lá Uns churrasquinhos Que é uma maravilha Tem Depois seguimos Tem o Bareca Que é o Cabeleireiro A seguir Ok, tem o Cabeleireiro Tem Tem o Sun City Que é o Solário E tem uma loja Ah e ali naquele correr Qualquer assim Tem aquela rotunda E as finanças É ali perto? É ali perto É do outro lado Ah é? As finanças de paredes Ah não sabia Nós chamamos a rotunda das finanças Certo Eu vou daqui para paredes É a primeira rotunda É a primeira rotunda Exatamente Portanto A primeira rotunda Tem do lado direito A churrasqueira Assim A churrasqueira Nesse apartamento Nesse correr E é logo a seguir Ok Eu vou lá ver o Baixinho Como é? Baixinho Tatu É o Emanuel Baixinho Tatu E a Catarina E a Catarina O Emanuel e a Catarina Eles fazem Ele tem uma loja Ele faz as tatuagens E a Catarina faz as unhas Depilações de laser Depilações de laser A laser? Sim Oh carambas Ela faz Já nem sei Eu estou a olhar para a Ana Porque eu sei que ela está ali Mas não interessa Eu nem sei se ela faz Depilações de laser Faz Depilações de laser Faz 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 Portanto Há uns pelos que me crescem Aqui nas orelhas Às vezes que eu não gosto de nada Ela faz E não consegui tirá-los ainda Portanto um dia deste Vou lá Para ver se é Catarina Catarina Exatamente Oh Catarina Será que você consegue tirar Os pelos das orelhas De uma vez? Certeza que consegue É Ok Portanto O Baixinho Tatu Tatuagens Quem quiser tatuagens Baixinho Tatu Ali ao pé da churrasqueira central No mesmo correr Faça favor Passe por lá Porque faz tatuagens Muito bem feitas Põe lá Peraí Aí estão elas Exatamente Tenho muitas Tenho muitas Tenho muitas ainda Gostas de tatuagens? Gosto Adoro Qual é que tu tens que gostas mais? Qual é que tu tens que gostas mais? Sim Eu vou lhe dizer Tenho duas Sim As tatuagens Tenho três Ok Tenho três Esta do meu pai Gosto Mas O que é isso? É o ano de nascimento? Foi um significado para ele só É o ano de nascimento? Não Foi porque ele teve uma Uma crise lá na Na medula O teu pai? Sim Ai sim E teve mesmo muito grave no hospital Ah E eu prometi que se ele recuperasse Eu escrevi a pai E a data em que ele saiu do hospital Ok E fiz Ela teve cancro onde? Ela teve cancro na... Ui Já não sei dizer Pronto, teve cancro, não é? Teve cancro Mas graças a Deus conseguiu recuperar Conseguiu recuperar Como é que chama a tua madrinha? É a flor bela Você se tiver a flor Ela fica bela É o que ela diz Então, mas a flor por si já é bonita E ela é melhor E conseguiu vencer o cancro E depois tenho a da minha mãe Que é bom Que diz onde estiver E a minha mãe tem a continuação Estarei contigo filho Olha que giro Minha mãe tem a continuação Sim senhor São as três importantes Depois ainda vou ter que fazer uma Para uma rapariga que nem sequer não está a ouvir Ok Já tenho aqui uma Que já é significado dela O que é isso? Mas ela gosta muito nos dedos Olha a love É tipo anéis Daqueles que não saem mais, não é? Exatamente Isto é dedicado a ela E tenho mais algumas por aqui Ok Dedicadas E então as tatuagens foram feitas lá? No baixinho tatu No baixinho tatu Exatamente Ok Portanto visitem Baixinho tatu Em paredes Para fazer as tatuagens Mais bonitas Que você pode imaginar Exatamente É isso não é? E ele E mais? Ele deu a ideia Sim A Yana completou a ideia Os meus pais completaram a ideia E eu fui de encontro Então Deu-me na cabeça Vou ligar um dos amigos Ok E estes três Que eu vou falar primeiro São os maiores Ok São quem patrocinou mais Mas não vou deixar de referir Os outros Certo Porque toda a gente me ajudou Claro Claro que sim Todos merecem o teu carinho Não é? Um deles foi o Barberia Martins Barberia Martins Exatamente Onde é que é? Aquilo é em Beira 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 Ou Gondalães Beira Exatamente É aqui perto A gente vai por ali acima Desce por ali abaixo E Beira lá em baixo Sabe-me a que é a igreja de Vitarães? A igreja de Vitarães? Devo saber Pronto É depois de Beira É ali Aquela que está lá em baixo Ao pé da rotunda É essa mesmo Ah Beira é cá acima É cá em cima Já sei Depois é lá em baixo Barberia Martins Toda a gente Quem conhece Barberia Martins O que é que eles fazem lá? Cortam a barba Cortam barba Cabelo Cabelo Lavam a cabeça Arrancam as pestanas Arrancam pestanas Ou arrancam o que as pessoas quiserem Ok E é engraçado É um amigo É um amigo E agradeço a ele também Por me ter ajudado Ok O outro Maioritário também Temos o stand aqui em Serrosa Ah é? O LS Car LS Car Qual é o stand? É o da rotunda O da rotunda das Oliveiras Ali em cima Exatamente O Zé Gomes Ele também me ajudou Acreditou em mim Viu-me uma vez ou duas A cantar no karaoke E acreditou logo em mim Olha que bom E pronto E também me ajudou LS Car não é? LS Car Tem carros para todos os gostos Para todos os gostos Só não tem carros de bois Eu acho que ele também tem Ai tem Eu acho que ele arranja Ele ou o Zé arranja tudo Eu acho que o Zé arranja tudo Ok Depois tenho Pronto Tenho uns amigos Também é o Peru Barbeiro Chama-se mesmo Peru Barbeiro Peru Barbeiro Exatamente É em sete Sete paredes Exatamente À beira da estação Ah Ok Tenho os automóveis Moreira Moreira Automóveis Onde fica? Onde fica? Onde fica? Onde fica? Onde fica? Ok Onde fica? Onde fica? Colomínios Ah ok Vidros Por fora Português Exteriores Por isso só brilho Só brilho Fica tudo a brilhar Fica tudo a brilhar Ok Como ele fica tudo a brilhar É assim Eu penso que já não me estou a esquecer de ninguém Sérgio Pedro Eu penso que não me estou a esquecer de ninguém Se me esquecer peço perdão Oh Ana Quem é que falta? Eu acho que não falta ninguém Não? Se você me der a tradução do ir ao telemóbulo Eu não consigo Então não Oh homem Estás em casa Faz de conta Vou só aqui Tu estás em casa Eu vejo já aqui Quem é que me deu os patrinhos? Tu agora fazes parte da família E que boa família que tenho Eu sei que nem toda a gente gosta da família no PCA Porque também há quem fale mal, não é? Mas eu gosto Eu gosto E o Hélder, pronto Desde o início que cá esteve Acho que não tiveste assim nada em especial Que reclamar de mim Ou de quem cá está, pois não? Não Não Só tenho a dizer bem Pronto Que fui bem recebido Por isso E tu sabes perfeitamente que aquilo que eu estou a dizer é que é verdade Nem toda a gente gosta de nós É normal que nem toda a gente goste de mim E também é normal que nem toda a gente goste de mim Se calhar não gostam Porque às vezes não conseguem ter o sucesso que aqui Se calhar Se calhar também pode acontecer Mas E se calhar que você é muito verdadeiro naquilo que diz Não devia ser tanto, não é? É tipo eu Se calhar às vezes também sou um lado verdadeiro demais Eu às vezes fico a pensar Mas porquê é que eu sou assim? Porque há aí tanta gente que não é assim Que não diz tudo na cara Nem é tão sincero Nem nada É verdade E se calhar até se sabe melhor que eu Mas olha Eu sinto-me bem Sabes porquê, Alder? Eu vou para casa Deito-me na cama E ia dormir sossegado Olha, eu sou igual Não fico a pensar É pá porra Porque este pode-me fazer isto Porque eu enganeio Porque aquele pode-me fazer aquilo Porque eu enganeio Não Estás a perceber Aquilo que eu faço É de consciência tranquila E deito-me com a consciência tranquila E quando me lembro que há alguma coisa que está menos bem Eu não descanso Não sossego Enquanto não tento pôr aquilo no sítio Percebes? Toda a gente que eu perguntei questões Toda a gente disse bem Pronto Não falaste Um ou dois Pronto, não é? Mas você sabe quem sou Não vou a falar Não disseram tão bem Disseram? Não disseram tão bem Não disseram tão bem Mas isso não interessa Sabes o que é que eu digo a essas pessoas? Te amo-me Te amo, tá? E é verdade É assim que nós temos que ser Então, o Elber O que é que foi? Porque eu desde que estou aqui Desde o primeiro dia Já posso contar Desde que estou aqui Você agora disse que eu pertenço à família E pronto Eu sou um sem-nascido, não é? Sim Eu costumo dizer que A NPC É um projeto Especialmente Para Divulgar o trabalho De pessoas Que estão ligadas À NPC Sim E quando tu vens gravar um tema connosco E me dás essa Ou tens essa confiança Para com o meu trabalho Tu automaticamente Faças parte da família NPC, não é? Portanto A NPC vai divulgar o teu trabalho Estás a perceber? Que digamos assim Sem vaidade Mas é uma das coisas Que eu tenho Que muitos não têm Exatamente Muitos que fazem o trabalho Que eu faço Que é gravar canções No estúdio Não têm a possibilidade De divulgar da maneira Que eu divulgo Exatamente Concordas, Elber? Concordo Porque nem toda a gente Tem uma NPC nas mãos Não é nada Certo? E isto queramos Quer queramos Quer não É muito importante Tu gravares uma música E teres alguém Ou teres meios Onde a divulgar Exatamente Porque só o teu Facebook Não chega Estás a perceber? Nem só o próprio YouTube Às vezes também não Exatamente Nem só o teu Facebook Nem só o teu YouTube Porque para além de eu ter As plataformas que tenho E é com muito gosto Que as tenho Que é o caso Portanto O canal do YouTube É a página do Facebook É o canal de televisão Mas também tenho amigos Que trabalham em rádios Exatamente Porque eu ando nisto Há 31 anos E conheço muita gente Portanto Eu lá vou falando Com os meus amigos É pá Toca-me aí a música Deste meu amigo Que gravou agora comigo Estás a perceber? E a tua música Podes ter a certeza Que a partir de quinta Portanto A partir de hoje Vai começar A tocar Em rádios FM Sabes o que é que aconteceu Ao Como é que se chama? O Marcelo Quando ouviu a música dele A tocar na rádio Clube da Feira Que é a rádio Da cidade dele Ele ligou-me todo eufórico E a minha música Está a tocar na rádio A sério? Olha que sorte Que tu tiveste Sabes porquê? Porque eu tenho lá amigos Exatamente Eu tenho lá um amigo De há muitos anos atrás Que é o Aldimo Silva Que eu trabalhei lá Inclusive E ficou amizade Porque graças a Deus Por onde eu passo Tenho deixado de ficar Sempre amizades E então Basta eu ligar aos amigos E pedir-lhe Exato Estás a entender? Portanto Tu vais tocar na rádio Clube da Feira Vou falar O Ernesto Albano Ainda está ali Na Clube de Penafiel Não sabes? Pois não? O Albano Eu acho que sim Eu acho que sim O Albano não é? Eu conheço Sim, eu acho que sim Então o Ernesto Albano Vamos por aqui O Elberto Ferreira A tocar A passar pois Tem que ser A de Paredes também Que eu ouço todos os dias A de Paredes ouves Eu não sei A de Paredes não passa muito Música portuguesa Pois não? Passa É o Marquito Que está lá, não é? Mas olha que passa É o Marco Que está lá, não é? Não conheço Não conheço? Eu conheço Eu ouço muitas vezes Estás a ver? É o Marco O Marco Que eu conheço Há muitos anos atrás O Marco era o técnico responsável E locutor Da Rádio de Paredes Que se chama Como é que se chama a Rádio? Rádio Jornal Exatamente A Rádio Jornal A Rádio Jornal FM A Jornal FM Que em tempos Eu cheguei a ir a várias entrevistas A Jornal FM Que fica ali Ao pé da Universidade de Gândra Os estúdios eram ali ao pé E eu acho que ainda são Ainda são Que é lá num prédio Sim Pronto Então olha Estás a ver Vou ter que chatear É essa rádio que eu ouço todos os dias na fábrica Vou ter que chatear o Marco Ó Marco Vou ter que chatear E assim a minha mãe também Que ela na fábrica também ouve essa rádio A Jornal Olha e curiosamente Eu no carro Muitas vezes trago a Jornal Porque passa muita música dos anos 80 Sim eu gosto da música Eu gosto Tu onde é que tens o telemóvel? Está aqui no bolso Tira Se faz favor Ele está aí a fazer Já está a fazer estragos Pois ali em cima Se faz favor Aí vai Obrigado Já está a fazer estragos Sim é melhor Olha o Hélder E antes de cantares O que é que queres dizer mais? Olha Só tenho a agradecer às pessoas Que me apoiaram Tenho a agradecer a si Por também estar a ajudar neste capítulo Primeiro capítulo Primeiro capítulo Sim Talvez muito se Deus quiser Quero agradecer à minha namorada Pelo apoio que ela me tem dado também E pelas vezes que venha cantar comigo no carro para decorar a música É Ela já sabe a música Sabe Ela não quer fazer acordes mas eu acho Ela dança bem com o duro Dança Ela dança só bem com o duro Então no videoclipe ela vai entrar? Vai Pronto Ela vai ser a principal Ok Ela dança tudo Pois quando tu dizes dança comigo Vem ser feliz É ela que te vai acompanhar É ela que tem Ok Exatamente Já percebi Quero agradecer também aos meus pais Não posso esquecer também E olha E que a música tenha muito sucesso Sim É que eu espero É que eu digo alguém E eu sou muito Olha eu acredito que sim Que vai cair bem no ouvido das pessoas E eu vou-te confessar uma coisa Que não te tinha dito Eu mandei a tua música para a nossa colaboradora A Joana Pereira Sim Não sei se conhece a Joana Eu fui aquela senhora que teve aqui de outra vez Não me lembro Não me lembro Foi Sim ela estava ali Eu cheguei Eu acho que foi essa senhora A Joana Pronto Então a Joana Pereira é uma profissional de redes sociais É uma profissional de televisão Colabora com o Elvio na Seja Saudável no Porto Colabora comigo aqui na INPC Portanto é a gestora das redes sociais Para além disso Nem programas de televisão ela está É cameraman É realizadora e tudo mais E eu mandei-lhe a música Para ela ouvir E eu disse-lhe assim Ó Joana Dá-me aí a tua opinião O que é que tu achas disto? E ela só me disse assim É aquele rapaz que esteve aí a gravar E eu é O Hélder Olha isto está um espetáculo Percebes? Portanto foram as palavras da Joana Está um espetáculo Percebes? Que sejam muitas assim Portanto eu acredito que a Joana Não vai ser a única pessoa a dizer Isso E por isso mesmo Senhoras e senhores Eu quero que vocês escrevam No direto Para me dizerem o que é que acham Da música do Hélder Mas sejam sinceros Se não gostarem ponham lá Não gosto por isto ou por aquilo E se não gostarem Pronto Estão no direito delas Não é? Mas se gostarem Quero que digam que gostam Oh Hélder Vamos falar novamente Uns patrocinadores Para tu cantares Porque afinal eles são Pessoas importantes Na tua vida E para que isto tenha acontecido Olha para aquela câmera ali E diz lá quem foi então Esqueci-me dizer Mas isso vai ser Fica para seguir Porque o segundo capítulo Ainda vai ter mais um patrocinador Que é da próxima vez Só que ele não quer que eu diga nome Já Quer ser anónimo Não, não quer que eu diga nome Ok, ok, ok Quer ser anónimo E eu vou respeitar A pessoa quer ajudar E quer ficar anónimo Exatamente Um dia eu vou falar no nome dele Está bem Mas isso é só mesmo pelo nome Mas não é neste programa Nem tão cedo No próximo capítulo No próximo capítulo Ok, então fala-me dos patrocinadores Novamente Temos o tatuador O Baixinho Tatu Em paredes Na retunda das final Se as quem quiser fazer tatuagens bonitas Ok É lá ir Temos o LS Car Automóveis ali na retunda das oliveiras Quem vai para Passos Aquilo é Sorosa Aqui em cima, não é? Sorosa Sim, sim, sim Quem quiser tem carros Para todos os estilos Tem muitos carros lá Tem muitos carros Muitos imensos Portanto, é aquele stand Porque há ali um perto também Mas acho que é mesmo da rotunda É mesmo que está na rotunda Que está na rotunda Exatamente Ok, já sei, já sei Não posso esquecer Do meu cabeleireiro Que ele, olha Decidiu-me tirar o cabelo todo outra vez Dizia-lhe que eu ficava melhor assim Pronto, eu o respeito Ah é? Eu também gosto de me ver assim Porque o cabelo Dá muito trabalho para pentear Temos que plantar aí um bocado de cabelo Temos Pode ser agora Para que as músicas Eu vou conseguir fazer aqui um transplant É, plantar aí um bocadinho É capaz de ficar Fazer aqui umas batações Olha, a tua namorada tem muito cabelo Portanto, pedes-lhe ali um bocadinho Vou-lhe pedir um bocadinho Exato Vou-lhe pedir um bocadinho Não é? Quero agradecer ao Sérgio Também não posso deixar de agradecer ao Sérgio Sobrilho Quem me não é fiel Ok Sérgio Sousa Sobrilho Quero agradecer ao Pro Barbeiro em Centro Paredes E acho que Falta alguém Falta Quero agradecer Quem é? Falta alguém Sérgio Sousa Quem é que falta? Quem falta, Ana? Automóveis Moreira Automóveis Exato Não é fiel Abaixo da Rifana Agradeço-lhe ele também Conheço-lhe há muito tempo É um amigo de data, de escola E ele também decidiu acreditar em mim Ótimo Pronto Quem quiser já sabe Muito bem, Helder Olha, foi um prazer receber-te aqui nesta manhã É um prazer a todo eu Muito obrigado 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 pela tua confiança no meu trabalho No nosso trabalho Farei aquilo que puder para te ajudar Obrigado Não é? Portanto, estou cá também para isso E agora, se me permites Vou apresentar a nova música Como é que se chama a música? Tu e eu Tu e eu Senhoras e senhores Meninos e meninas Cavalos e cavalheiros Ai, não é assim que se diz, pois não? Cavalos e cavalheiros Não Vamos ouvir o Helder Ferreira com o tema Tu e eu Naquela tarde eu senti Que eras tudo para mim E cada segundo é pouco Com o dia eu fico louco Quero abraçar-te Quero beijar-te Beija-me na boca e me faz soar Aquele beijo de arrepiar Que me faz delirar Que me faz delirar Casa comigo faz-me sentir Casa comigo vou ser feliz Agora sim ficamos aqui Tu e eu sozinho Casa comigo faz-me sentir Casa comigo vou ser feliz Agora sim ficamos aqui Tu e eu sozinho Naquela tarde eu senti Que eras tudo que eu sempre quis Minha mulher Minha mulher O meu amor Sentia a vida Não tem cor Agora digo Depois deste tempo Quero estar aqui Sentir o momento Só nós os dois Neste caminho Nunca me deixas sozinho Casa comigo faz-me sentir Casa comigo vou ser feliz Agora sim ficamos aqui Tu e eu sozinho Casa comigo faz-me sentir Casa comigo vou ser feliz Agora sim ficamos aqui Tu e eu sozinho Tu e eu sozinho Minha dama Minha mulher Minha dama Meu amor M Ihre cocina Minha dama Tenha dama Só assim Casa comigo Faz-me sentir Casa comigo Vou ser feliz Agora sim Ficamos aqui Tu e eu Só assim